DJ FBK, DJ FBK, solta, solta, putaria, porra, solta, putaria, porra Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Ela tá querendo namorado pra poder chamar de cojo Eu só quero ontar de novo pra brotar no seu anjo Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém E o papo tá aí, amém, vem, vem, vem E o papo tá aí, amém, vem, 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 vem Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Que no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Que vê o que ela faz, ela passa na frente da tropa Ele pira o topozão, tem gente que o bote gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente, onde vai ter putaria Tá doidona de maconha, sarrão todo par, inscria Joga pra trás, joga pra frente, onde vai ter putaria Tá doidona de maconha, sarrão todo par, inscria Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola